O Tiago Neves vai cantar Samuá. O Tiago Neves vai cantar 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 Olha que eu fiquei sem palavras agora. Caraca. Estou aplaudido de pé. Parabéns. Obrigado, Ana. Parabéns. Obrigado, obrigada. Alexandre Schiave. Presidente da Sony Music do Brasil. Eu não vou nem perguntar o que você achou, vou perguntar o que você sentiu agora. Olha, Ana, acho que, Thiago, infelizmente não vai dar para não dizer que você simplesmente foi maravilhoso. Maravilhoso, interpretação belíssima, emocionante, correta, para mim foi a pura perfeição. Não tenho mais o que dizer. Maestro Benito Juarez. Você nos passa uma incrível intensidade. Você é um cantor preparado para a luta. Vai em frente. Obrigado. Bom, Thiago, eu vou pedir para você se juntar aos outros candidatos, porque agora os nossos jurados vão se reunir para decidir quem sai e quem continua na competição de estilos. Que está em busca dos três tenores brasileiros. Eu já me apaixonei pela voz dele desde o começo. Não tem estudo musical, isso me preocupa um pouco. Ele tem potencial. Não sabe nada, nem de técnica, nem de música. Ele tem que cair. A unanimidade do dia é para ele. Ele é um cantor profissional, pronto, maravilhoso. Senti que ele não me emocionou. Ele vai ser esmagado. Eu achei ele sem noção, completamente sem noção. Ele botou a qualidade lá em cima. Com dor no coração é um não. Tem musicalidade, tem talento. Um momento importante. Os sete candidatos estão aqui, cada um com o seu envelope e o resultado. Marco, foi difícil? Foi muito difícil, Ana. Os jurados ficaram muito tensos. A maioria, a grande maioria, não foi unânime. Então foi bem difícil. Muito bem. Agora, vamos começar a nossa eliminação e aprovação. Por favor, um passo à frente, candidato Bruno Rodrigues. Por favor, Bruno, abre o seu envelope. Obrigado pela sua participação, Bruno. Obrigado. Por favor, agora, candidatos. Fábio Siniscar, que é um passo à frente. E também, Gustavo Tassi. Quem sai e quem fica? Por favor, meninos, podem abrir o envelope. Fábio, muito obrigada. Para, Gustavo, parabéns. Agora, um passo à frente. Alan Lopes e Tiago Neves. Quem sai e quem fica? Abram o envelope. Parabéns, Gustavo e Tiago, vocês continuam na competição. Agora, um passo à frente. Fernando de Castro e Job 20. Por favor. Quem sai e quem fica? Quem vai para a próxima fase? Por favor, abra os envelopes. Fernando, parabéns, Job. Obrigado pela participação. Meus parabéns aos quatro aprovados. Meus jurados. Obrigada. Até semana que vem. Marco Camargo arrasou. Obrigado, Alan. Vocês viram, né? A competição aqui, cada vez mais, fica difícil. Nervos à flor da pele, mas o talento aparece aqui no palco. Na semana que vem, a nossa busca pelos três senores do Brasil continua com o nosso quadro.